Aquele cara que era sócio do Monarca e lá o Gordinho. Renatão, o Bruno Henrique Serqueira da Silva. Minha honra, professor. Opinião sobre teoria retorno decrescente. É, com certeza. Existe uma tendência. Qualquer tipo de nova tecnologia, ela tem uma curva exponencial de adoção no início. Provavelmente o Bitcoin não vai subir nos próximos ciclos da mesma grandeza que ele cresceu nos ciclos passados. Mas existe um contra-argumento também. As moedas Fiat, quando estão morrendo, elas geralmente morrem de maneira exponencial. Então, em termos reais, a tendência é que os retornos do Bitcoin sejam decrescentes. Mas em termos nominais, não. Em termos em Fiat nominais, não. E além disso, tem um grande argumento. Nos últimos três séculos, três milênios, por exemplo, nos últimos 30 séculos, você pode afirmar com certeza que o ouro ganhou da prata em todos. E a prata ganhou do cobre em todos. E o cobre ganhou de metais inferiores em todos. A tendência, se o Bitcoin continuar batendo ouro, independente dos retornos em Fiat, para mim está maravilhoso. O senhor já tem planos onde o senhor vai passar o Calvin, professor? Estarei em São Paulo. É? Olha aí só. Podemos almoçar. Só Jesus salva a alma, só Bitcoin salva a grana. Eu acredito que do mesmo jeito que Jesus veio fazer a lei ser mais perfeita do que ela já foi, o Bitcoin também faz a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi. É a primeira propriedade privada que você pode levar para o caixão e ninguém pode tomar violentamente de você. Se você for boca dura, ele te mata e não te rouba. Não tem mais nada que não seja possível, não é isso? Antes do Bitcoin não existia nenhum ativo que fosse possível isso. E como o Bitcoin é um colateral supremo, como o Bitcoin, você pode ter um saldo publicamente com o Multisig, eu acredito que no futuro vão ter mais dólares, vai ter mais ouro, vão ter mais ações, vão ter mais índices negociados, hipercolateralizados de Bitcoin do que no Legacy. Aí nesse ponto acabou. Inclusive a gente conversou isso com... No último podcast que eu vim aqui, com o professor Álvaro, e o professor Álvaro discordou. Eu acho que cada dia está mais próximo esse dia. Inclusive das cinco coisas que eu discordei do professor Álvaro, a primeira já aconteceu. Milley botou o superávit em menos de um ano de governo, não é isso? Vai botar o superávit sistemático, ok? Que coisa! Que incrível! Bolsonaro botou um ano de superávit fazendo o que Sarney fez, que foi moratória, não é isso? Deixou de pagar a dívida determinada por lei, né? Os precatórios, né? Milley fez isso em nove meses, sem passar ainda a lei de bases, né? Imagina como passar, né? Na última live falando, Álvaro, vocês dois disseram que achavam que os hard assets não seriam afetados por uma crise nos Estados Unidos, né? Qual é a sua percepção do que está acontecendo nos Estados Unidos? E eu te pergunto de novo, agora que nós temos ETF, Renatão, e que, pô, ETF foi um estrondoso sucesso lá nos Estados Unidos, né? Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de acontecer uma recessão ou até uma depressão? E se isso acontecer, na minha cabeça, você já sabe que não é ser, né? É quando isso acontecer. O que acontece com os hard assets, Bitcoin incluso? É. O senhor é o... Se não for o principal, o maior, é o grande introdutor da análise técnica no Brasil. Mas eu vou dar uma resposta que vai ter muito mais de tudo, menos análise técnica, né? Eu até desmoralizo a quinta técnica porque eu venho aqui falar de macro, falar de notícia, falar de fundo. Eu valo de tudo, menos de técnico, né? A técnica é sobre vários aspectos, pô. É isso. É. Segundo o KPM, segundo qualquer tipo de modelo de valuation de ativos, o beta do Bitcoin é maior do que o... do SDAQ, é maior do que o do SP500. Todas as vezes que os mercados que estão relacionados com o Bitcoin caíram, o Bitcoin caiu. Mas por quê? A maioria das pessoas do mundo, quando vende uma ação, não bota o dinheiro na mão e dê mais um. A maioria das pessoas do mundo não tem como vender ação de madrugada. Tem um certo número de horas que você vende ação. O Bitcoin é um ativo mais líquido do que ações. Então, é lógico que a pessoa está endividada, vai tomar um hack, ele vai vender a coisa que seja mais líquida, mais rapidamente. O Bitcoin caiu mais do que a maioria dos ativos no Corona Crash. Agora também ele subiu mais, porque o beta é maior, não é isso? É isso que eu estou dizendo. Não é que o mundo vai acabar, o Bitcoin não vai cair. O Bitcoin vai cair, inclusive vai cair mais do que o SP500, ele tende a cair na hora imediatamente e ele tende a subir mais depois, porque o beta dele é maior. A questão é, o curto prazo é ruim. Ainda que depois o S&P continue caindo. Isso. Exatamente. O curto prazo, ele é ruído. Tudo pode acontecer no curto prazo. A questão é que, do lado do Bitcoin, existe a mesma propriedade e aumentada que fez o ouro bater a prata durante 30 séculos seguidos, que é a escassez, que vai aumentar. Agora, não é no mês que vem, é daqui a 60 dias, isso que vai ser no Halvani. Hoje o Bitcoin já é mais escasso do que o ouro e daqui a 60 dias vai passar a ser duas vezes mais escasso do que o ouro. E a questão é a seguinte, os ETFs, a maioria dos bancos não começaram a comprar. Pra fundo se expor em ETF, existe compliance, existe compliance de advogado. Você tem que mexer no estatuto dos fundos, tem bancos, os bancos estão solicitando formalmente, inclusive que eles façam custódio de Bitcoin nos Estados Unidos. O Itaú, o Bradesco, eles não estão investindo como venture capitalista de um monte de empresas de tokenização. Esses caras estão investindo pesado, as pessoas não têm noção dos efeitos de segunda e terceira ordem do ETF. Ah, mas ontem, por exemplo, foi o dia que o ETF captou menos. Foi 500 Bitcoin. 500 Bitcoin é praticamente a inflação diária do Bitcoin. Teve dia de captar 7 mil. E não é de captação bruta, não é de captação líquida. E o GBTC não para de vender, porque ainda está com spread alto. É isso. Nós estamos num processo que nós não sabemos se o pico de captação do ETF vai ser daqui a 30 dias, daqui a 300 dias, ou daqui a 13 mil dias. Mas, na minha opinião, como eu já falei com o professor Álvaro aqui, eu acho que esses Bitcoins que estão entrando dentro do ETF, eles vão sofrer, como é, desapropriação em inglês? Como é? Iminente domínio. Eles vão ser desapropriados. Se os Estados Unidos desapropriarem, eu acredito que lá em 2033, eles vão repetir com o Bitcoin o que fizeram com o ouro em 33, não é isso? Comprar involuntariamente o ouro em custódia corporativa. A gente não sabe a que estágio a gente está do ETF, do Bitcoin, mas a gente sabe o que aconteceu com o ETF do ouro. Pois é, você estuplicou o valor do ouro. Exatamente, você estuplicou o valor do ouro. O ETF do Bitcoin, os três ETF de Bitcoin já negociam mais do que qualquer ETF de ouro. O volume é absurdo e crescente, não é isso? É isso que eu estou dizendo. Vários fundos que vão negociar ativamente isso ainda não estão legalmente autorizados a fazer isso. O mercado está se acostumando. Os bancos nos Estados Unidos, os dezenas de bancos solicitaram formalmente, bicho, para eles fazerem custódia. Existe um processo gradual de captação. O grande motivador de eu começar a oferecer esse treinamento foi eu convencer as pessoas de eles comprarem antes da BlackRock e da Vanguard e dos donos do mundo. Porque depois, bicho, a base vai ser muito difícil, não é? Em 30 dias, os ETFs engoliram 3% de todos os Bitcoins. Já quase 4, exatamente. mais de 3% de todos os Bitcoins. É absurdo. É inacreditável. É inacreditável. O preço não subiu mais. Porque as vendas também foram volumosas e a mercado e as compras no OTC. Então, eles estão, tipo assim, a compra é negociada e a venda é a mercado. Está sendo maravilhoso para o cara que está entrando. É. Eu acho que dá para dar para ter muita oscilação ainda, né? Positiva. Depois do lançamento do ETF, a gente teve uma queda de 20%, como em todos os ciclos teve diversas quedas de 20% dentro do processo de fumo, não é isso? É. É isso aí. E aí, Renatão? Eu já fiz a minha previsão de Bitcoin a 200 mil dólares e expliquei como que a análise técnica endossa a possibilidade do Bitcoin agora, nesse movimento de alta, chegar em 200 mil dólares, né? O stock de boa é 30, não é isso? É? Como é que é? O stock to flow lá do... O stock to flow é 300. É 300? Do Pembim. O stock to flow é 300. Para mim, qualquer coisa, é 150. Quero saber uma opinião sua sobre a possibilidade de a gente chegar no all times high antes do half. É possível. inclusive, tem vários relatórios de riscos, né? Que você vai no relatório e tem risco 1, Biden ganhar. Risco 2, Trump ganhar. Qualquer coisa que pode acontecer para os caras é um risco, né? Todas as coisas que podem acontecer no mundo é um risco. A guerra acabar, a guerra não acabar. Tudo é um risco para alguém, não é isso? Todos os cenários são complicados, né? O mundo, metade do mundo está em recessão. Os Estados Unidos estão bombando, estão lindos, porque ele está fornecendo tudo ao crânio infinito. Essa guerra vai durar indefinidamente. O Japão está em recessão, já tem 16 moedas que já estão em all time high, não é isso? Iene, por exemplo, o Bitcoin está em all time high essa semana, né? É, o Iene também. Tem mais de 10 países que o Bitcoin é em all time high porque as moedas apanharam tanto, estão tão desmoralizadas que naquela moeda ele já está no máximo, né? É. E o Brasil? Qual a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária desde 94? Não é quase 15%? E moralizou, desmoralizou, desde 2008 aumentou ou diminuiu? Será que o Brasil vai, 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 nos próximos anos, vem cá, nos próximos 20 anos o Brasil vai passar a ter mais ou menos idoso, vai passar a ter mais ou menos pessoas jovens produzindo. A tendência é que acontece o que com a riqueza desse país? Pois é. Eu quem acreditava que o Brasil, o país do futuro era o Stefan Zweig, que acreditava que o idioma do futuro era o Esperanto, né? O senhor conhece alguém que fala Esperanto? Hein? Não, não. Aqui no Brasil nós estamos ainda um pouco mais longe de chegar no all times high, porque a gente tem mantido o gola sobre, deixa eu ver aqui onde é que eu vou botar o gráfico. Esse ano, professor, teve quebra de safra ano passado, teve quebra de safra na Argentina, nos Estados Unidos, na China, na Ucrânia e na Rússia, não é isso? É. Esse ano vai ser o contrário, vai ser safra recorde na Argentina, safra recorde nos Estados Unidos, a Rússia vai voltar ao normal, no mínimo, não é isso? E o Brasil já começou até quebra de safra, não é isso? Agora, o negócio é o ano de eleitoral. Se no ano passado o Lula já imprimiu mais real do que Bolsonaro em 2020, opa, não era pra dizer o nome dos caras, o Bolsonaro em 2020, o que o senhor acha que vai acontecer agora no ano de eleição, não é isso? Eles vão imprimir mais ou menos dinheiro, hein? É. Essa semana eu marquei de fazer um, de fazer um podcast, num desses maiores podcasts de todo o flow, aquele cara que era sócio do Monark e lá o Gordinho, se alguém tiver contato do Gordinho, mande pra ele o link desse vídeo aqui, porque inclusive eu mandei pra ele o Wallet of Satoshi, eu digo, rapaz, adicione aí esse aplicativo que eu vou te dar os primeiros Satoshis pra você aprender a receber dinheiro sem dar um centavo a Big Tech, porque esse SuperSat que o cara mandou, esse SuperChat que o cara mandou, um terço do dinheiro vai pra Big Tech, que são os atores mais nefários, né? Mais nefários do, como é que chama? do nosso mundo atual e aqui no SuperSat, além de você não dar nenhum dinheiro a ninguém, nem de tributação, nem de FII, você garante que você não tá doxando, que você não tá vulnerabilizando as informações do seu doador, do cara que tá confiando em você. O produtor de conteúdo tem um dever fiduciário de garantir a privacidade do cara que tá doando e mandando pergunta. Aí o Gordinho chegou e falou com o Galbelada, rapaz, eu falei com o Renato, ele queria me vender o produto dele, digam ao Gordinho que eu não queria vender nada, eu só quero que ele aprenda a utilizar essa plataforma pra ele receber mais dinheiro e garantir mais privacidade a, como é que chama? Ao público dele, né? É, tem uma pergunta aqui, ó. Se você aceitou o convite do Flow? Então você não... A gente já marcou, a gente já marcou, já marcou, eu acho que é janeiro, fevereiro, março, em abril, em abril o dia, eu não sei o dia de cor não, mas já fechou, já fechei lá pra aparecer no Flow. Esse mês agora eu vou fazer, como é? Três irmãos e o, como é o nome? O Gorgo com o Redcast, que é da comunidade Redpill, que são os menores. Aí no outro mês, abril, aí eu vou fazer os maiores, vou fazer aquele Ricardo não minta pra mim, não é isso? O Flow e o Vilela, que diz que foi o maior em língua portuguesa, não é isso? O Inteligência Limitada. Aí na hora que fizer esses três, acabou. Aí eu só quero fazer mais o Glauber, que foi o cara que fez o que eu tenho dívida de gratidão com o cara e acabou. Aí eu acabo com esses... não faço mais aparição em Big Tech de podcast de norma, de gente que não seja Bitcoin, é que não tem nenhum interesse de ouvir o que eu tenho a dizer. A mensagem que eu tenho a dar, ela já foi dada. Vou passar, inclusive, o Malvin aí, para o Paulo. Você vai continuar vindo aqui no Faustinho? Se o senhor me chamar, eu venho. Agora, eu acredito que no futuro, eu acredito que no futuro, em alguns anos, não vai ser permitido esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui na Big Tech. A gente vai ter que ter essa conversa no nosso TR. Eu acredito que no futuro, os Bitcoiners vão ser mais perseguidos do que os judeus já foram. Eu não acredito que no Brasil, daqui a 5 ou 10 anos, o pessoal vai poder falar abertamente de Bitcoin assim. Eles vão... Você vai ser apontado na rua, vai dizer ali, minha avó não recebe aposentadoria, o INSS acabou, o SUS acabou por causa dele. E ele ficou rico com isso. Não é? Não é isso que fizeram com os judeus? Quando a Alemanha teve hiperinflação lá, eles culparam o cara que estava passando fome. Eles vão nos culpar, não é isso? O nazismo, o bigodismo, ele foi consequência da República de Weimar, da classe média tendo que se prostituir por causa da destruição do patrimônio deles por hiperinflação, não é isso?